O Summer Breeze marcou a última apresentação que o Xamã fez. Foi diferente para você fazer esse show? Queria saber a sua perspectiva. Como é que foi para você fazer esse show? Cara, foi a energia muito boa do público, né? Mas para se tratar do último show e ainda uma homenagem ao André e tal, é uma coisa que... Ela é pesada, né? Tipo, não é pesada, que foi uma coisa bonita e tal. Mas é você ficar mais emocionado do que o normal, assim, né, cara? Porque são duas coisas, né? Durante o show você nem percebe, mas na hora que acaba o show, assim, que... Você vê aquela coisa. É, cai a ficha, exatamente. Então, foi um show bem diferente, assim, cara. Muito legal, assim, a energia do público muito legal, muito pedido. Volta Xamã, depois do show, né? Mas foi um show realmente muito diferente, assim, porque envolve uma carga emocional muito grande, assim, em todos os aspectos. Legal. E para finalizar, justamente, você falou que já no show, muita gente falando Volta Xamã, Volta Xamã. O Alírio, ele participou da live aqui e ele não excluiu essa possibilidade. Ele falou que ele mesmo vê num futuro, sem o antigo baterista, a banda voltando. Você tem essa vontade? Você chegou a conversar com o Alírio ou com o Luiz a respeito disso? Como é que você vê essa possibilidade? Cara, eu não conversei muito ainda, porque eu falei... Principalmente para o Alírio. O Alírio é bem ansioso. Não, ele é o cara que é ativo, gosta de estar trabalhando toda hora. Mas, assim, cara, eu realmente preciso descansar minha cabeça, assim, cara. Foi um baque muito grande, assim, para mim, cara. Por mais que... E, assim, só acabou mesmo depois do último show, né? Porque você... Você não... Você está concentrado ali em fazer aquilo lá, fazer... Cumprir as datas e, então, eu realmente preciso esfriar a cabeça, botar as coisas em ordem e tudo. Então, eu nem estou pensando nisso agora, assim, de verdade. Assim, eu quero... Como eu disse, eu quero focar e fazer esses shows agora, né? Não falo mais que é impossível, mas, assim, de verdade eu não pensei nisso ainda, assim. Mas, como eu te falei, o Alírio, alguma coisa junto, com certeza a gente vai fazer no futuro, né? Seja com, né? O que for. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Obrigado.